A guerra não sai da cabeça. Vamos voltar ao tema em próximos episódios, ao efeito que a guerra está a ter na nossa cabeça. As imagens da destruição de vidas, de casas, de cidades, são agora o nosso dia-a-dia. O ruído das bombas, o ruído das palavras, o ribombar, o ricochete, a refrega, a retórica. A guerra é feia, suja e cruel. Este programa é sobre aqueles que nos salvam da guerra. Os que salvam as vítimas da guerra. Os que salvam os que podem salvar. A guerra na Ucrânia é apenas mais uma para Nelson Nolim. Médico cirurgião português, com passagens pela Cruz Vermelha Internacional e agora Organização Mundial de Saúde. Ele, como ninguém, aprendeu que o bisturi consegue reparar alguns, mas nunca todos. Como cirurgião de guerra, responde no meio do caos, ordenado por um método escrito num livro sem palavras, onde lhe cabe a ele escolher que ferido deve ser operado primeiro. E também que muitos dos que não foram escolhidos vão morrer. Porque os ferimentos são extensos, porque as equipas médicas não chegam, porque as balas, granadas, mísseis, obusos e outros engenhos foram feitos para matar. E nem os deuses conseguem parar esta cardificina. A da Ucrânia é só mais uma história na vida das guerras dos seres humanos. Nelson Nolim perdeu a conta às missões. Esteve, por exemplo, no Iêmen, no Sudão do Sul, na Nigéria ou no Afeganistão. Nesta conversa recolhe o seu olhar sobre as imagens que nos chegam da guerra da Ucrânia. Sobre a maneira como as equipas médicas respondem, como comunicam entre si, como sobrevivem e ajudam a sobreviver. Eu diria que um cirurgião vê essencialmente muito trabalho pela frente, não é? Há muitas imagens que nós não vemos e que nós imaginamos. E ainda bem que não vemos, não é? Nós imaginamos que elas lá estão. Sim, ainda bem que não vemos. Mas imagina-se. E quem já esteve em cenários semelhantes sabe que por detrás daquilo que se vê há muitos feridos e há muita atividade cirúrgica, de facto, a acontecer por trás. O que é que, nesta hora, os seus colegas que lá estão, estão a ver? Que tipo de doentes é que estão a receber? Eu diria que na fase em que o conflito se encontra, a maior parte das vítimas são ou vítimas de explosões ou são vítimas secundárias, digamos assim, da derrocada de estruturas. E, portanto, isto cai dentro de um grupo de patologia que nós, em inglês, chamamos de blast injury. E, no fundo, são tudo aquilo que está relacionado com o efeito da explosão. Sejam pedaços de edifícios, de vidros, sejam balas, sejam... O blast injury tem... nós tradicionalmente classificamos como uma lesão primária, que é causada pela onda de choque imediatamente. E depois temos uma lesão secundária e temos uma lesão terciária que tem a ver com o facto da pessoa ser projetada no ar. Portanto, temos, por um lado, a onda de choque, a primária, a segunda tem a ver com os estilhaços, com aquilo que voa e que, no fundo, que acerta no indivíduo. E depois temos um terceiro tipo de lesão que tem a ver com o facto da pessoa ser projetada no ar. Há quem fale ainda numa lesão quaternária, que tem a ver com a inalação de fumos, de gases, etc. E há quem até já tenha descrito um quinto tipo de lesão que tem a ver com o trauma psicológico, enfim, que depois vem. Mas, essencialmente, é isto, é o que eles estão a tratar. Portanto, estão a tratar vítimas, os que estão habitualmente muito perto do local da explosão, e, nomeadamente, tendo em conta o tipo de armamento que está a ser utilizado, habitualmente não sobrevivem para chegar ao hospital. Daqueles que chegam ao hospital são, essencialmente, os que têm, ou que têm, de alguma forma, são atingidos por estilhaços ou que são projetados e são atingidos por outros elementos estruturais. E, portanto, sim, há de haver muitas pernas partidas, muitos braços partidos, muitas cabeças partidas. Há de haver muitas lesões torácicas e abdominais a requerer tratamento. E, eu diria que, felizmente, eu acho que nesta fase, já, e já vamos com um mês disto, e tem havido uma série de intervenções muito específicas, nomeadamente com a comunidade cirúrgica dentro da Ucrânia, eu diria que, neste momento, eles já estão muito bem alinhados com aquilo que são os melhores protocolos e as boas práticas do ponto de vista da cirurgia de guerra. Porque há coisas que nós não devemos fazer na cirurgia de guerra. Que não devemos fazer. Portanto, há determinadas coisas que... Uma provocação, o que é? Como é que se diz a um cirurgião para estar quieto? Não é bem dizer para estar quieto, mas há coisas que nós sabemos que são, de facto, eu diria que são quase, que são proibidas mesmo fazer, em termos de cirurgia de guerra. Por exemplo, nós nunca podemos, por exemplo, uma ferida por bala, ou uma ferida na sequência de uma explosão, nomeadamente, estamos a falar de estilhaços. São feridas que nunca podemos fechar naquele dia. São feridas que têm que ser limpas, têm que ser, o termo cirúrgico é desbridadas, no fundo, tem que haver uma limpeza cirúrgica. E não se fecha porquê? E não se fecha porque nós sabemos que estas feridas têm um alto potencial de infecção. E o fechar a ferida naquele primeiro dia... Deixa de as ver. Não é só o deixa de as ver, cria um ambiente propício ao desenvolvimento, de facto, de bactérias e de elementos patogénicos, que, deixando aberto, e deixando aberto, permite, não só permite que haja, do ponto de vista fisiológico, que haja ali uma reposição do ambiente, eu diria quase natural, e isso permite-me ir ao terceiro dia, ou ao segundo ou terceiro dia, habitualmente, ir ao terceiro dia, reavaliar aquela ferida, ver se é preciso ainda, se há alisonas que têm que ser tiradas, e então aí fechar. E isto porquê? Muitas vezes, nomeadamente, o problema tem a ver, muitas vezes, com os descisos moles, e, nomeadamente, com o músculo. O músculo, na sequência das explosões, mas também as feridas por arma de fogo, e, nomeadamente, de calibre militar... O calibre de guerra. O que acontece é que a lesão do músculo não é imediatamente visível. Há determinados sinais, quando estamos a fazer a cirurgia, e um cirurgião experiente já os reconhece todos, que diz, este músculo não vai ser viável, ou seja... Porque nós estamos, lá está, demasiado CSI nas televisões. Vemos o que é que são balas de pequeno calibre que perfuram a pele e o músculo, mas que são mais ou menos, enfim, circunscritas. Mas, quando nós estamos em guerra, o tipo de armamento que é usado faz estragos diferentes. Completamente diferentes. E, aliás, isto é algo que os cirurgiões europeus, de alguma forma... Aquilo é feito para matar. Aquilo é feito para matar, porque... E tem pouco a ver com o calibre. Aliás, por exemplo, uma pistola de 9 milímetros tem um calibre maior do que uma bala, uma 7.62 de uma Kalashnikov, por exemplo. O que acontece é que a bala da Kalashnikov leva uma energia cinética pelo menos 5 ou 6 vezes maior. Portanto, vai a rodar, vai mais depressa? Não, vai muito mais depressa. E, portanto, o dano é muito maior. E, portanto, o que acontece é que toda esta energia que a bala transporta, ao tocar no corpo, transfere toda esta energia para o corpo. E faz um estrago maior. Portanto, se eu estiver a falar de uma, sei lá, uma pistola de 9 milímetros, como a polícia usa, se calhar tem ali 500, 600 joules de energia que são passados ao corpo. Se eu falar de uma Kalashnikov, estou ali a falar de 2.500, 2.600 joules. Ou seja, toda esta energia vai ser depositada, de certa forma, porque ela está ali, portanto, ela existe enquanto energia cinética e vai ser depositada no corpo. O que acontece com as balas, nomeadamente com as munições de espingardas de guerra, é que a bala, ao entrar, faz ali uns pequenos, faz um trajeto de 5, 6 centímetros linear e, entretanto, como é que eu ia dizer, ela, entretanto, roda ligeiramente e coloca-se de lado. E esburaca. E, ao colocar-se de lado, está a depositar toda a sua energia naquele pedaço. E, portanto, faz uma cavidade, a certa altura, faz uma cavidade. Portanto, esta deposição muito rápida de energia, quando a bala se coloca de lado, aliás, a bala que coloca-se de lado é um bocado como as folhas quando caem das árvores, não é? A folha quando cai da árvore não cai a pique. Ela vem com a sua maior área de exposição. E é isso que tem uma augustão. E aqui é exatamente a mesma coisa. Portanto, ela deposita a energia de lado e isto faz um estrago muito grande, que não é imediatamente visível, porque isto é engraçado. Mesmo para um cirurgião que tem experiência? É uma cavidade... Porque aquilo o que faz é... Cria-se uma cavidade temporária que expande e depois colapsa. E, portanto, não dá para ver o olho nu? E, portanto, quando nós vamos operar, eu vejo um orifício de entrada e, eventualmente, possa ou não ter um orifício de saída, dependendo, mas o que acontece é que, à medida que nós vamos explorando e, portanto, entrando na lesão, a certa altura, quando encontramos o músculo, e o músculo é, tradicionalmente nestas questões, o ponto crítico, há muito músculo ali que já está morto, ou seja, é tecido necrosado, é tecido que vai morrer e, portanto, e ao morrer é um meio ideal para, no fundo, para a cultura de bactérias. Mas que inflamou e fechou. Ele está morto, mas ele ainda tem... A cor é muito ainda semelhante ao músculo normal. Um cirurgião experiente vai pinçá-lo, vai perceber que aquele músculo não contrai da mesma maneira que o músculo saudável, que não sangra da mesma maneira, que tem uma consistência ligeiramente diferente. Que é, isto não mexe bem. Exatamente. E, habitualmente, nessas alturas, eu diria que um cirurgião com experiência vai retirá-lo, não vai esperar pelo terceiro dia para voltar e... Se tiver tempo para fazer, não é? Se tiver... Vamos, a ver. Estes são os princípios básicos, no fundo, do tratamento das feridas por bala. E, nomeadamente, estamos a falar aqui, isto habitualmente aplica-se aos membros. Quando estamos a falar de cavidades, nomeadamente o tórax... Ou abdominais, as coisas complicam-se. As coisas complicam-se e aí, aquilo que se tem... aquilo que, no fundo, que nós adotamos é o princípio... O termo em inglês é o Damage Control. Em português, eu quase diria que... a minha tradução livre é a limitação de avarias. Porque a limitação de avarias é um termo naval. Aliás, o Damage Control nasceu na Marinha. É um conceito naval. Tem a ver com... quando o navio é atingido, as prioridades são, por um lado, manter o navio a navegar, evitar que o navio afunde com a água... E os navios de guerra têm, normalmente, compartimentos que dá para tornar-se tanques? Certo. E, portanto, aquilo... as três grandes prioridades... as três grandes prioridades são, por um lado, manter a propulsão, evitar que o navio, no fundo, afunde com a água, portanto, eu tenho que controlar a entrada da água e extinguir o incêndio. Extinguir os incêndios. E isso é muito claro. Isto é o termo naval, limitação de avarias. E um cirurgião também tem esse espaço. E os cirurgiões, nomeadamente os cirurgiões de guerra, isto é o que está à cabeça, que é a limitação de avarias. Ora, a limitação de avarias tem aqui um... tem algo que, às vezes, as pessoas não conseguem perceber bem o porquê. Mas, quero dizer que, quando eu começo a operar um doente destes, eu sei que o meu objetivo é... nós chamamos-o de pele a pele, ou seja, desde que se faz a primeira incisão até que se sai, eu não devo ultrapassar uma hora. Há um cronómetro por isso? Há quase, há uma espécie de um cronómetro mental. O que é que essa hora tem de mágico? E o que essa hora tem de mágico, tem várias coisas. Tem, tem, por um lado, eu tenho três objetivos. Um é, claramente, controlar as hemorragias. E, portanto, isto, controlar a hemorragia nestas situações, muitas vezes, significa colocar pinças e deixar as pinças num sítio onde elas estão. Controlar... Pinças nos sítios dos vasos sanguíneos? Sim, sim, e deixá-las dentro, portanto, muitas vezes, ou, se for um vaso importante, criar um chante e, portanto, usar ali qualquer coisa que faça de bypass temporário. Controlar, portanto, por um lado, controlar a hemorragia, controlar a infeção, ou seja, nomeadamente no abdómen tem a questão do intestino, não é? Porque, a partir do momento em que o intestino está perfurado, temos um abdómen contaminado e, portanto, há que seccionar as secções, as porções do intestino que estão afetadas e, portanto, tirá-las, removê-las, tirá-las fora e garantir que o doente não entra em hipotermia, porque o que acontece, muitas vezes, nestas situações é que o doente entra naquilo que nós chamamos de um estado de choque. No estado de choque nós produzimos menos energia, menos ATP, portanto, do ponto de vista químico estamos a produzir menos, menos energia e, ao produzir menos energia, o nosso corpo perde... Desequilibramos. O nosso corpo perde, perde, perde calor, porque não o gera tanto e, ao perder calor, inicia-se uma cascata de uma série de outras coisas, nomeadamente entramos em... a coagulação deixa de funcionar, por exemplo. Pura e simplesmente com esse... Apenas com o facto de perdermos... Da temperatura baixar. A temperatura baixou, a coagulação deixa de funcionar, como estamos em choque, as células não estão a receber oxigênio suficiente, porque não há sangue suficiente a circular, digamos assim... Isso parece uma receita de uma catástrofe. É, e nós chamamos a tríada da morte, no fundo, e a tríada da morte é a acidose, que tem a ver com o facto de entrarmos neste mecanismo anaeróbico de produção de energia, é a hipotermia, portanto, a perda do calor, e é a hipocoagulação, ou seja, e é o facto de não conseguir coagular. E, portanto, quando nós temos esta tríada, que é hipotermia, hipocoagulação e acidose, nós chamamos a tríada da morte. A partir do momento em que se entra nisto, é muito difícil controlar o doente, porque o sangue já nem sequer estanca, não é? Já qualquer coisa que se toque está sempre a sangrar, ele está a perder energia, não está a oxigenar, portanto, damage control... Como é que se mantém o sangue frio nestas circunstâncias? Como é que se mantém? Não, eu acho que nós... Eu falo por mim, pela minha experiência, mas eu acho que, em regra geral, a maior parte dos cirurgiões, nessas situações, está de tal maneira focado no resolver o problema, não é? Eu sei quais são as minhas prioridades. Não pensa, mas faz. É, não há muito que pensar, há muito que fazer, às vezes há decisões que são, eventualmente, dúbias, mas por isso é que também os protocolos, neste sentido, são cada vez mais claros e é... Isto é entrar, controlar aquilo que há para controlar, pegar neste doente, metê-lo nos cuidados intensivos e, um dia depois, ou dois dias depois... Voltar lá. Voltar lá. E agora, nós estamos a olhar para a Ucrânia, é o início desta conversa, para um cirurgião de guerra que já esteve em 6, 7, 10 teatros, é uma coisa, e eu quero antever e imaginar que a maioria dos cirurgiões, se calhar até dos médicos não cirurgiões que estão, neste momento, em várias cidades ucranianas, se calhar nem cirurgiões são, nem sequer deram pontos, nem sequer... É mais difícil de operar nestas condições, de estar nestas condições, de salvar doentes? É, 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 lá ver, as informações que nós temos, e eu estou em contato com uma série de colegas que, inclusive nós próprios, enquanto Academia da OMS, também temos estado a fazer formação para estes cirurgiões lá, há muita gente com alguma experiência, e experiência cirúrgica, e há sempre uma primeira vez. Nas grandes cidades, principalmente, há cirurgiões com qualidade? Principalmente nas grandes cidades, sim, aliás, e até, eu até diria, muito bem diferenciados do ponto de vista técnico. Este tipo de cirurgia exige, vamos lá ver, ele não requer propriamente novas técnicas cirúrgicas, o que requer é um novo tipo de abordagem, portanto... Um novo pensamento. Um novo pensamento, mas se eu sei, se eu sei, por exemplo, fazer uma anastomose, ou seja, juntar dois vasos, ou se eu sei... Não é nada de diferente. Eu vou continuar, lá ver, a minha técnica cirúrgica continua lá. Mas com mais pressão, com mais doentes, com mais rapidez, com mais confusão. Com mais, exatamente, com isso tudo. Como é que se faz a triagem? A triagem é... Falar em triagem é abrir uma caixa de Pandora, porque... Porque se chegar lá um doente, ou dois doentes, ou cinco doentes, eu acredito que é essa normalidade? Se aparecerem cinquenta ou cem? Sim, triagem é uma caixa de Pandora, porque triagem é um processo que começa antes do doente chegar ao hospital, não é? Há a triagem para prioritizar quem é que vai primeiro para o hospital. Como acontece com o nosso INEM, quando vai a uma determinada zona e avisa logo o que é que aí vem. Exatamente, portanto, há uma triagem inicial. Se eu tenho trinta vítimas na sequência de uma explosão, há que inicialmente perceber quem são as prioridades para o hospital. Depois há uma... deveria haver uma segunda triagem à entrada do hospital. No fundo, a separar aqueles que são doentes, que nós chamamos doentes que andam, dos doentes que não andam. Porque, claramente, um doente que anda diz-me logo uma série de coisas. Eu sei que a via aérea está aberta, eu sei que ele está a respirar, eu sei que ele tem pressão arterial suficiente para ter sangue, para ter oxigênio no cérebro e manter-se em pé. E, portanto, há ali uma série de informações que eu consigo tirar só pelo facto de ver alguém a andar. E, portanto, inicialmente separar os que andam dos que não andam e entre os que não andam eu vou encontrar, por um lado, vou encontrar aqueles que não andam porque têm uma perna partida e, portanto, que é algo que eventualmente pode ser tratado amanhã ou depois. E que é claro, dá para ver, não é? E que é claro, dá para ver. E há de haver aqueles depois que não andam porque, de facto, têm lesões muito graves. Portanto, a triagem, ela acontece aqui a vários níveis. Nos hospitais, e nomeadamente quando a capacidade cirúrgica é limitada, a triagem é, às vezes, é um processo que pode ser mais ou menos doloroso mesmo para o cirurgião. Eu tenho várias histórias minhas de onde até hoje pergunto-me se a triagem foi a melhor triagem ou não. Porque, quer dizer, no meu caso, muitas vezes, eu era o único cirurgião, muitas vezes, nas missões onde estava. E, portanto, há um bloco operatório, há um cirurgião e há... Ou eu ou ninguém. Ou eu ou ninguém. E, portanto, ali nem sequer era o caso do eu ou ninguém. Era o meu trabalho, era estar ali, não é? A questão é que, quer dizer, quando recebemos três, a coisa complica-se. Eu tive uma célibre manhã no Sudão do Sul, onde recebi duzentos. Duzentas pessoas a precisar de cuidados? Duzentos baleados. E o que é para oferecer? Tinha para oferecer um... Éramos uma equipa cirúrgica e, portanto, na altura, depois isto deu asa a muitas conversas à posteriori, porque na altura, obviamente, nós não tínhamos capacidade para fazer duzentos. E eu tinha que, no meio daquilo... E eles chegaram todos ao mesmo tempo, vieram três helicópteros e luchino completamente daqueles... Cada um levava setenta, oitenta doentes. Aterraram todos ao mesmo tempo. E eram todos baleados. E eu fiz uma coisa que não vem nos livros, mas que depois acabou por funcionar. Que eles entraram todos e entraram todos para um espaço, que era o nosso equivalente ao nosso serviço de urgência. Não era bem o serviço de urgência, mas eles entraram todos e todos traziam ligaduras. Portanto, traziam já uma ligadura no sítio onde tinham sido... Alguém já tinha feito alguma coisa para eles. Alguém já tinha posto uma ligadura. E eu olhava à volta e pensávamos... Que tipo de triagem é que eu vou fazer aqui? Quer dizer, como é que eu vou... Isso é fazer de Deus? Não é bem fazer de Deus. É, de facto, tentar prioritizar. E eu pensava... Mesmo que eu leve trinta segundos por doente... Eles são duzentos, não é? Portanto, estamos a falar aqui de cem minutos. Ou seja, vou levar uma hora e meia só a tentar perceber quem é que vai primeiro. O que não é possível. O que não é possível. E aquilo que me ocorreu na altura foi... Eu vejo um doente que tem uma ligadura no tórax. E comecei e pensei... Epá, as ligaduras no tórax e as ligaduras no abdómen são provavelmente baleados de tórax e baleados de abdómen. Logo? Logo, têm prioridade sobre os baleados de braços e os baleados de membros. Não é? De pernas. Porque o risco de vida é inferior. Porque o visto de vida é completamente diferente. E, portanto, aquilo que eu fiz com a minha enfermeira rapidamente foi disso. Olha, tudo que seja doentes com ligaduras no tórax e ligaduras no abdómen, pomos já de lado porque vamos começar por aí. E pronto, e assim foi. Obviamente que eram duzentos, obviamente que isto acontece a meio da manhã no Sedão do Sul. Nós tínhamos que recolher obrigatório por questões de segurança. Portanto, tínhamos que largar, tínhamos que sair do hospital às seis da tarde. E, portanto, dos docentes operámos uns seis, sete, no máximo. Para conseguir garantir a tal hora em que se pode fazer alguma coisa por eles. Para tentar garantir aquilo. E pronto, e depois fomos para casa. Foi um filme, porque íamos todos a chorar no carro. Porque claramente sentíamos completamente impotentes perante a imensidão das necessidades. E o dia seguinte? Já nem pergunto pela noite, porque eu imagino que a noite deve ter sido. No dia seguinte já estavam menos de metade do que aqueles que tinham chegado inicialmente. E, portanto, continuámos a trabalhar neles. O que era óbvio que iria acontecer de alguma maneira? O que, de certa forma, era óbvio. Mas, de facto, a capacidade era muito limitada. Quer dizer, eu ali precisava ter dez cirurgiões, não é? Como é que se limpa a cabeça para continuar? Ainda não sei. Eu acho que ainda estou à procura. Ainda estou à procura disso. Há mecanismo. Nós vamos recalcando. Vamos... Eu acho que vamos recalcando. Vamos tentando, de certa forma, encarar as coisas de uma forma mais... Mais leve. Mas há coisas que depois nunca nos largam. Eu tive uma situação no Congo que não eram 200, eram só três. Mas era pai, mãe e filho. E tinham... Os três tinham sido baleados de três tiros de caçadeira no abdómen. E entraram... E chegaram todos ao mesmo tempo. Isto era uma da manhã. Já estava em casa. Tinha acabado de chegar a casa, aliás. Ligaram do hospital, disseram... Temos três. Fui para o hospital, chego lá e tenho mãe, pai e filho. É pá, em péssimas condições. Os três já... Assim, os três já em choque. Começa-se por onde? Pelo filho? Eu hoje pergunto-me qual teria sido... Qual teria sido a melhor opção. Eu operei os três, de facto. O operei os três. Comecei pelo pai, porque era o que estava em pior... Na altura, pareceu-me que era o que estava em pior situação. Comecei pelo pai. Ao fim de dez minutos de cirurgia, o pai entrou em paragem cardíaca e já não havia nada a fazer. Depois pus o filho, porque era o que estava a seguir, era o que estava pior. A mãe ainda estava consciente. O filho até já estava inconsciente. Portanto, passei para o filho. O filho, no final da cirurgia, já não era sangue que saía dos vasos. Era uma água de ilha vermelhada. E depois não tínhamos sangue para dar também. Portanto, quer dizer, aquilo era de facto tentar estancar o mais depressa possível porque não havia sangue para dar. E portanto, mas claramente o filho no fim já não coagulava, já não tinha... Quer dizer, aquilo que estava a correr nas veias, quando se dizia, estava a meter soros... Era o que estava a sair. E o que estava a sair era o soro que ele estava a meter por um lado, estava claramente porque já nada coagulava. Mas o filho ainda saiu com vida da sala de operações e depois vai para aquele recobro, que era o recobro possível naquelas circunstâncias. Foi tentar aquecer, ainda foi com as pinças todas no abdômen, não sei lá. E depois pôs a mãe e a mãe também entrou em pragem cardíaca durante a cirurgia. Ainda eu, a ela ainda fui um pouco mais longe, entretanto, cirurgicamente, abri-lhe o tórax, fiz massagem direta no coração, tentar agarrar o desespero. E ela aguentou-se até ao final, mas depois, na manhã seguinte, o pai já tinha morrido na sala, os outros dois morreram na manhã seguinte, naquilo que não era propriamente uma unidade de casos intensivos, que nós não tínhamos. Tínhamos uma sala onde havia um enfermeiro e tínhamos alguns cobertores para aquecer e dando soros. E, portanto, eu até hoje, pois, fico a pensar, e se a opção, e se a ordem tivesse sido outra? Será que ainda se podia fazer qualquer coisa? Será que ainda se podia fazer qualquer coisa? Portanto, este tipo de questões... Como é que lida com a perda? É pá, essa é a pergunta mais difícil. É muito difícil. Todos nós temos, acabamos por arranjar estratégias, todos nós acabamos por arranjar estratégias que funcionam para cada um individualmente. Eu não sei ao certo como é que eu lido, eu sei é que, em resultado disto, na minha vida, mudou-me enquanto pessoa, mas, essencialmente, mudou a forma como eu vejo o mundo e, portanto, passei a relativizar muitas coisas. Sei lá, eu fiz tantas cirurgias à luz de lanterna, que, às vezes, quando voltava para Portugal e estava a trabalhar no hospital e vi alguém, e vi um colega cirurgião a refilar com a enfermeira porque aqueles 10 mil watts de luz não estavam exatamente focados... Apontados num sítio certo. Num sítio certo. Aquilo revoltava-me, de certa forma, não é isso? Os luxos da vida de um país rico. Aquilo revoltava-me, de certa forma, e depois não era só isso, eram todas as questões, eram as urgências que não são urgências, era o fazer urgências à noite e perceber que chegavam pessoas com unhas encravadas e com... Coisas sem interesse. E eram coisas... a questão não é aqui, nem sequer, não é o interesse, era o sentido que eu estava no sítio errado e eu percebi que isto... É o que é que eu estou a fazer aqui? Eu percebi que isto acontecesse, eu percebi que isto acontece e com muitos colegas com quem eu falei e que têm experiências semelhantes, não só cirurgiões, mas enfermeiros, enfermeiras, todos passam, a certa altura, depois de trabalharem em cenários muito, muito, muito difíceis. O voltar é a nossa realidade, que apesar de tudo é uma realidade de luxo, mesmo que nós não... Há vida normal das coisas. Há vida normal das coisas e, nomeadamente, há vida normal das coisas na Europa, que é uma coisa que nós tendemos a esquecer. Mas nós somos um oásis e esta vida de luxo, a certa altura, era difícil de encarar, não é? Porque a gente dizia, mas vocês estão a discutir porquê? Quer dizer, será que isto é mesmo um verdadeiro problema? E pronto, isto foi, de alguma forma, foi-me desenquadrando, digamos assim, deste tipo de... Isto é uma espécie de vício de adrenalina também, ou não? Ah, eu acredito que a adrenalina está lá. Ir aos sítios mais difíceis, resolver os problemas virtualmente impossíveis? Sim, eu acredito que a adrenalina está lá e acredito que... E a adrenalina é, claramente, uma das drogas mais viciantes, mais do que a heroína, mais do que... A adrenalina é, de facto, viciante e, portanto, eu acredito que está lá. Mas mais importante que a adrenalina é o sentir que, de facto, estamos a fazer a diferença. E que se vê no dia. E que se vê. E isso não tem preço. E isso, epá, não há dinheiro que pague a sensação... E, aliás, qualquer pessoa que faz trabalho humanitário eventualmente dirá a mesma coisa. A gratificação é tão grande, do ponto de vista humano, que depois é difícil, de facto, voltar a voltar para outro tipo de trabalhos onde... Para a vidinha. Sim, é. É muito difícil. E falamos agora dos casos difíceis. Então, e aqueles que enchem a alma, aqueles que eram, que aparentemente não dava nada para fazer e que subitamente foram lá resgatados do poço e que deu para fazer? Não, há muitos, há muitos. Há muitos desses, felizmente. Há muitos desses, felizmente. Portanto, a mim, pessoalmente, enquanto cirurgião, e enquanto cirurgião a fazer cirurgia de guerra, uma das coisas interessantes é que nós acabamos por fazer... Olha, eu fui treinado como cirurgião geral. Esta foi o meu treino. Tive a sorte de... porque fiz a minha especialidade no Hospital de Santa Cruz. Tive a sorte de ser exposto desde muito cedo à componente vascular. Tive a sorte de ser exposto desde muito cedo à componente cardíaca e torácica. E depois, por gosto pessoal, já desde há vários anos, sempre gostei da parte da ortopedia e da parte de... Portanto, construiu-se um puzzle. Da cirurgia plástica. O puzzle de formação está aí nesse... Portanto, houve um puzzle de formação que, quando é transposto para um cenário onde eu sou o único cirurgião e aparece-me um doente, por exemplo, com um baleado no crânio, não é? Que é uma coisa que eu, em Lisboa, nunca iria ser eu a tocar neste doente. Mas onde é que está o neurocirurgião? Exatamente, onde é que está o neurocirurgião, ou porque... ou entretanto a bala que fraturou a bacia e também o fémur e onde é que está o ortopedista, ou isto tem uma lesão renal, chama-se o urologista. Mas lá não. E lá nós somos esses todos, não é? E, portanto, este domínio das técnicas de emergência, das várias especialidades, dá-nos aqui um arsenal... Relastro. Muito interessante do ponto de vista da abordagem. O que não quer dizer que, e eu lembro-me, eu lembro-me, no Congo, tinha um caso super complicado, porque era um doente que tinha sido baleado no úmero, portanto, no braço, e ele tinha o úmero completamente desfeito, parte do úmero estava completamente desfeito e, portanto, teve que ser todo retirado. E, portanto, eu, a certa altura, tinha um doente que tinha o ombro, depois faltava-lhe ali uns 10 centímetros de osso, e depois tinha o resto do osso e o cotovelo, etc. Mas, quer dizer, ele está ali um braço sem... E, do ponto de vista cirúrgico, isto é um pesadelo, não é? E, portanto, eu lembro-me de ter passado semanas a trocar mensagens com colegas meus, ortopedistas, aqui em Lisboa, e a mandar-lhes os raios X, e a mandar-lhes o que é que eu faço... O que é que se consegue fazer aqui? O que é que se consegue fazer aqui? E eles, então, faziam-me desenhos e mandavam-me uns diagramas e diziam, olha, tens que meter uns arames assim, tens que meter uns fios desta maneira, e tens não sei o quê, tentar encurtar, tentar... E, por exemplo, lá está, esse foi um dos casos que eu achei que, a certa altura, aquilo ia acabar numa amputação do braço, porque, quer dizer, é uma coisa inútil, ele tinha ali um peso pendurado, sem qualquer função. E, seguindo estas tais indicações, eu disse, é pá, ok, já percebi, tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo, não é? O doente, de facto, ficou com o braço mais curto... Mas ficou com o braço. Mas ficou com o braço e que funcionava. Portanto, lá está, é daqueles momentos que nos faz pensar, é pá, ok, valeu, valeu, valeu a pena, não é? Este podcast, já quase me esqueci, este podcast é sobre comunicação. Qual é o papel da comunicação dentro de um grupo de, lá está, médicos, enfermeiros, nas condições mais ou menos difíceis, entre todos, para conseguirem conversar todos uns com os outros, se organizarem o melhor que podem para responder? É, essa é uma boa questão. Eu iria dividi-la já em duas. Uma é... E já vamos falar da comunicação com os doentes que, se calhar, não falam a língua, não é? Exatamente. Eu diria que, exatamente, uma é, estamos num cenário onde toda a gente fala a mesma língua, não é? O que, obviamente, facilita. O outro, o que acontece muitas vezes neste tipo de missões, seja com os médicos sem fronteiras, com o Comitê da Cruz Vermelha, etc., é que são equipas de gente que vem de todo o mundo, não é? Portanto, há um português, há um italiano, há um queniano... E estamos todos a falar inglês. E estamos todos a falar inglês ali enquanto língua neutra que nos una todos. O que, obviamente, tem as suas limitações também, porque nem toda a gente tem as mesmas capacidades. Agora, quando todos falamos a mesma língua, a coisa é mais simples e, principalmente, quando todos temos o mesmo objetivo, que é aquilo que eu acho que, claramente, se passa neste momento na Ucrânia, mas é aquilo que se passaria em Lisboa no dia que tivermos o grande terremoto de Lisboa e quando tivemos os nossos hospitais completamente subrabados com casos cirúrgicos, as pessoas, de facto, dão o seu melhor e vão dar o seu melhor e lá está. E os mesmos problemas que hoje parecem problemas vão desaparecer e vão ser relativizados e pronto. E, infelizmente, às vezes é preciso passar por estas situações para ganharmos uma nova perspectiva. Comunicar com as palavras? Comunicar com os gestos? Comunicar com os olhos? Comunicar com tudo. Eu, com as minhas... com as enfermeiras que trabalhavam comigo... Enfermeiras e enfermeiros instrumentistas, ao fim de algum tempo a trabalhar com eles, eu já não precisava de dizer o que é que queria. Eu já não precisava. Eu olhava e, às vezes, numa determinada expressão e eles já sabiam exatamente o que é que... Qual era a peça. Qual era a peça que vinha a seguir. Há muita comunicação... Há muita comunicação não verbal. Eu lembro... Tive um caso... Lembro-me de um caso de um doente muito, muito, muito complicado. Tinha sido, aliás, um baleado, mas que... Portanto, eu, quando cheguei à missão, eu, quando cheguei à missão, ele já tinha sido baleado há três dias, mais ou menos, e a bala perfurou-lhe o cólon e, na sequência disso, fez uma infecção brutal dos tecidos moles. E, portanto, aquilo que nós chamamos... Tem um nome horrível, que é uma fasciaíte na cruzante, mas é aquilo que na comunicação social, às vezes, aparece como as bactérias que comem a carne. Mas, literalmente, nós víamos a carne, neste caso, os músculos e a pele a desaparecer de dia para dia. Era uma coisa... E o que é que se faz nessas circunstâncias? Uma coisa interessante era... Tenta-se, tenta-se, obviamente, estar à frente da infecção, tenta-se limpar aquilo que, para lá, da zona que, eventualmente, nós achamos que é o limite, mas aquilo de dia para dia crescia, os antibióticos pouco faziam. E eu lembro que, a certa altura, eu levava-o ao bloco operatório dia sim, dia não. Dia sim, dia não, ele ia ao bloco operatório fazer a limpeza. Era um caso... Ele já tinha, neste momento, nessa altura, já tinha quase 50% do corpo, já a pele tinha desaparecido. Portanto, nós olhávamos e via-se os músculos e... Era uma coisa horrível. E eu lembro que, a certa altura, houve um dia que o levámos ao bloco e que a anestesista anestesiou para podermos fazer este tratamento. E há um momento, durante a cirurgia, que eu olho para ela e ela olha para mim e ela faz-me aquele olhar que eu percebi, ele já morreu. Enquanto estávamos a fazer aquilo, ela faz aquela expressão de... não consigo aguentá-lo. Sim, já não podemos fazer nada. Já não podemos fazer nada. E eu leio-o como se fosse ontem, porque foi um olhar que disse tanto, sem dizer absolutamente nada, mas só a expressão de derrota, no fundo. Aquela área de derrota que diz, perdemos. E pronto. E isto acontece muito, de facto. E, nomeadamente, quando as equipas começam a trabalhar, quando trabalham muito tempo juntas, depois acaba por se desenvolver tanta comunicação não verbal. É uma química. É... Eu não sei se é uma química, mas que claramente, que claramente as palavras são substituídas por expressões e por gestos e por olhares, assim. Um, num hospital português, ou noutro sítio qualquer, onde falamos todos a mesma língua, a palavra dói aqui, dói acolá, aconteceu um isto, aconteceu um outro. Porque, tantas vezes, imagino que pessoas que apareçam feridos graves, cuja língua não se compreende, não se... se calhar não falam. É, eu... a minha abordagem, nomeadamente, isto é uma área à qual eu tenho estado muito ligada nestes últimos anos, que tem a ver com esta questão, por exemplo, da gestão multivítimas. E na gestão multivítimas acontece que, muitas vezes, que eu tenho um doente grave que, por uma questão de, eu diria quase, de logística, de organização, do espaço e dos processos, ele tem que estar sozinho e, portanto, ninguém pode estar a acompanhar o doente. E aquilo que nós ensinamos é... isto pode parecer um bocado, eventualmente, chocante para algumas pessoas, mas... A única forma de nós, nomeadamente, numa situação multivítimas, de eu, de facto, poder fazer a diferença para aqueles que são verdadeiramente graves, é se nós... se nós nos distanciarmos do doente enquanto indivíduo, enquanto uma pessoa que tem nome e que tem... Como se fosse um objeto? É quase... é quase isso. Mas é essa mecanização que lhe vai salvar a vida e que me vai permitir depois saber o nome dele e... Aumenta a eficiência do processo? Aumenta muito a eficiência do processo. O que acontece é... por exemplo, o exemplo mais simples é este. Numa situação multivítimas, aquilo que nós, no fundo, ensinamos é que, à medida que as vítimas chegam ao hospital, nós entregamos um processo que tem um número. E a pessoa torna-se aquele número. Eu sou o 001 ou o 002 ou o 003. É perfeitamente dispensável, do ponto de vista de processo, saber se tem 30 anos, 35 ou 45 ou 70. É uma etiqueta? É uma etiqueta. É completamente dispensável saber se é a Dona Maria ou o Sr. José ou... O 001 tem isto. O 001 tem este problema e este problema tem que ser tratado já. E este... esta quase que objetificação da pessoa neste cenário extremos é o que lhe salva a vida. Porque não há tempo perdido a... no fundo, a recolher dados. Então e a compaixão? A compaixão está lá. Ela não... ao operar um doente destes, eu continuo, eu tenho uma pessoa à minha frente. E quer salvar o 001. E quer salvar o 001, porque eu sei que por trás daquilo há uma mãe, há um pai, há um filho, há... Mas, do ponto de vista processual, por exemplo... É mais fácil. É mais fácil e nós eliminamos isso e isso aumenta muito... aumenta muito a eficácia do sistema. E, nomeadamente, neste tipo de situações que são verdadeiramente caóticas, a única forma de lidar com estas situações que são extremamente caóticas é adotar um sistema quase que militar, de uma disciplina extrema, de uma eficiência extrema, porque é a única forma de... O melhor exemplo é... é uma... é nós irmos... imagina... é nós... temos um furo no carro, ok? E eu tenho cinco amigos dentro do carro e dizem, vamos mudar o pneu, ok? E vamos ver quanto tempo é que a gente leva a mudar o pneu, cinco pessoas, que vai levar ali dez minutos, quinze minutos, vinte minutos, não é? Na Fórmula 1, eles mudam em dois segundos. Está tudo afinadíssimo. É esta precisão, esta objetividade... O mecânico que troca aquela roda está preocupado se os parafusos estão bem apertados e não se ele vai ganhar a corrida ou não vai ganhar. Exatamente. Portanto, este foco extremo no saber exatamente qual é o meu papel, o que é que eu tenho que fazer e cada um, no fundo, saber qual é o seu papel... E isso multiplica a capacidade e o número de processos que nós conseguimos fazer por um minuto. Exatamente. E esta é a diferença, e este é um dos grandes segredos das gestão multivítimas. É, de facto, é o simplificar o processo, é, no fundo, é o... isto é quase... isto tem muito a ver com teorias de gestão que têm a ver com o lean thinking, não é? Com esta ideia de vamos tirar tudo o que são gorduras e acessórios. O que é que é realmente o core aqui? O core é estancar esta hemorragia. Não é estancar a hemorragia da Dona Maria Luísa, que anda com dores nas costas desde há três dias... Isto logo se vê. Isto logo se vê, não é? E, portanto, esta objetivação, que às vezes as pessoas vão dizer, ah, mas isto é quase uma desumanização... Não, não é uma desumanização. Esta é a forma de continuar a termos o humano depois, porque se não for assim, vamos perder estes doentes. Ainda esta manhã, notícias da Ucrânia davam conta de 197 crianças que morreram. E quando essas multivítimas são crianças? Nem é preciso ser multivítimas. Eu trabalhei muitos anos no INEM, fiz mais de dez anos no INEM e apanhei todo o tipo de situações possíveis e imaginárias, comboios, acidentes frontais, tudo, praticamente tudo. E lá está. E nós vamos criando este calvo, não é? De ir vendo as coisas. E houve um dia, houve um dia que eu fui chamado para uma situação e eu lembro-me de que era um prédio, era um segundo andar, que nós entrámos, fomos pelas escadas e quando eu chego ao segundo andar e quando eu chego ao segundo andar, tenho os pais com uma criança que tinha dois meses, três meses, nos braços, inanimada. E foi provavelmente das coisas mais desesperantes que eu fiz. Eu, o técnico que estava comigo, a tentarmos reanimar aquela criança que, na verdade, não sabíamos há quanto tempo estava inanimada, portanto, a perceção era que não, isto foi uma coisa que aconteceu agora. Mas o que aconteceu agora, quer dizer, desde que aquilo aconteça, ou melhor, desde que as pessoas percebem o que aconteceu. Ligar o 112, fazer não sei o quê, fazer sair o carro, ir... O tempo corre. O tempo corre, não é? E nós não conseguimos reanimar a criança. E, mais uma vez, é impensável pensar o que é que está na cabeça daqueles pais, não é? É impensável dar aquela notícia sem falar, mais uma vez. Eu acho que a maior parte das notícias de morte que eu dei, acho que nem sequer cheguei a falar. E quando nós saímos, eu e, na altura, era um técnico de emergência, fomos os dois para o carro e olhámos um para o outro e tínhamos lágrimas nos olhos, ambos, porque ambos percebemos o... Lá está, o quão importantes nós somos tantas vezes perante situações que nós gostaríamos de ter a capacidade de resolver, não é? E, portanto, não foi preciso ser multivítimas, mas o facto de ser uma criança, o facto daqueles pais terem tanta esperança naquela pessoa, não é? E, portanto, eu só consigo imaginar multiplicar isto por cem, não é? O que é que não será, não é? Como é que se consegue cultivar essa humildade existencial e, ao mesmo tempo, um desapego para, na chamada a seguir, conseguir, conseguir, outra vez, voltar a tratar o 001 com máxima eficiência, com melhor saber e dando tudo o que há para dar? Eu não sei se o desapego é uma... Eu não sei se é uma virtude, se é uma maldição. Eu acho que era preciso fazer muitas entrevistas a muitas pessoas que viveram experiências semelhantes. O desapego é um requisito, claramente, é um requisito, é algo que existe, eu diria que não só nas pessoas que fazem cirurgia de guerra ou que fazem trabalho humanitário, eu acho que é algo que existe em muitos, felizmente, em muitos profissionais de saúde em todo o mundo, mesmo os que trabalham aqui nos hospitais, nos centros de saúde, há muito esta entrega ao outro e eu acho que isto é uma das coisas mais bonitas da profissão médico, de enfermeiro, de pessoas que, de facto, se entregam ao outro e há claramente uma quantidade X de desapego ali que tem que estar presente, senão as coisas não acontecem e senão não somos tão bons como deveríamos ser. Não sei se isso é uma virtude, porque, na verdade, isso depois tem um peso, tem um peso... Isto paga-se, paga-se em termos familiares, paga-se em termos sociais, paga-se com os amigos, paga-se com a nossa indisponibilidade, muitas vezes... Onde é que estás? Vou para o Chile. Pois, exatamente, exatamente. Exatamente. Aliás, ainda hoje... Estamos a falar num momento em que vem de Bruxelas e amanhã vai para o Chile e, portanto... Exatamente. Então e o jantar de sábado, agora é que era? Não, e... Já há tanto tempo que não estás aqui. Nem vou mais longe, porque eu aterrei ao meio-dia hoje e liguei para as minhas filhas a dizer, olha, vamos jantar, não é? E eles dizem, ah, boa, mas quando é que vais embora? Eu digo, amanhã de manhã, portanto, é hoje, é a oportunidade que nós temos, é agora. Não protestam em silêncio? Eu acho que protestam em silêncio, porque, de certa forma, percebem o quão importante isto é para mim e o quanto... E o quanto, enquanto pessoa, eu preciso, de facto, de sentir que estou a dar ao mundo para me sentir bem. E o estar bem comigo implica que depois vou estar bem com elas, mas protestam em silêncio, com certeza. E muitas vezes sinto-me culpado e lá está. É esta a história. O desapego, às vezes, parece uma maldição, porque traz tanta coisa que vem associada. Mas, enfim, todos temos as nossas estratégias e umas funcionam melhores que outras. O desapego será a única forma de sobreviver mentalmente a uma missão impossível desde o início? A guerra abre feridas que nem o melhor cirurgião do mundo consegue fechar. Algumas são de sangue, as outras são na alma. E estas demoram muito mais tempo a sorar. Até para a semana. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.